Poderoso, grandioso, é quem garante vitória nos dá Poderoso, Deus tremendo, em tua força ninguém nos resistirá De novo, poderoso, vai Poderoso, grandioso, é quem garante vitória nos dá Poderoso, Deus tremendo, em tua força ninguém nos resistirá Primeira estrofe A nossa luta não é contra a carne ou o sangue, contra o que os olhos podem ver Mas contra principados e potestades temos que guerrear Nossa vitória não vem do que temos, mas vem do que podemos realizar Na força do Espírito Santo de Deus, limites nós vamos quebrar Poderoso, grandioso, é quem garante vitória nos dá Poderoso, Deus tremendo, em tua força ninguém nos resistirá Poderoso, poderoso, poderoso Vai lá, Jesus, vai lá, vai lá Quatrado, ela vai lá Quatra 예? Uma altura? Quatrava, tight, tight! Fala, Tadão, fala, fala Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, stop Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esquecemos o final dessa, né? Faz tempo que a gente não toca. Oi? Meu solo? Eu só olhei agora, meu. Então, vamos lá. Oh, 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 oh Ele é poderoso Deus tremendo Quem garante Vitória nos dá Vai! Poderoso Grandioso Quem garante Vitória nos dá Oh, poderoso Deus tremendo Em Tua força Ninguém nos resistirá Oh, poderoso Grandioso Deus tremendo Ele é Jeová poderoso Grandioso Que garante Vitória nos dá Poderoso Deus tremendo E Tua força Ninguém nos resistirá Ninguém nos resistirá Aê! Aê! Tua força Aê! Obrigado.